O nosso capítulo de número 11, ele tem o título de equações, inequações e sistema de equações, ou seja, ele é um reforço visto no sétimo ano, as equações, inequações e o sistema de equações, que nós já estamos trabalhando com eles há um tempinho já, dentro do início das apostilhas, estamos trabalhando com eles, principalmente em geometria, já mexemos com o sistema e com equações e vamos relembrar, o que é uma equação? Equação é a igualdade entre dois membros, o primeiro membro é igual ao segundo membro. E qual é a finalidade de uma equação? Acharmos um valor para uma, em um cópito, para uma letra. A verdade é essa, você vai achar valor para uma certa letra. Só que em uma equação, existem alguns critérios que devem ser seguidos. Primeiro deles, conjunto-universo. Vamos relembrar o que é o conjunto-universo. O conjunto-universo é o conjunto das possíveis soluções, dos possíveis valores que a sua encorga ainda poderá ter. Então, o conjunto-universo é o conjunto-universo é o conjunto das possíveis soluções que a sua encorga ainda poderá ter. Então, esse é o universo. Conjunto-solução é o conjunto dos valores que satisfazem a minha equação. Que são as respostas da minha equação. Isso é a solução dela. Ou raiz da equação. Solução e raiz da equação é a mesma coisa. Outro fator importante. Equações equivalentes. O que são equações equivalentes? São equações que possuem a mesma solução. A mesma resposta. Então, equações equivalentes são equações que possuem a mesma resposta. Só que vocês também viram uma situaçãozinha importante. Vocês viram que, às vezes, uma equação pode ser fracionária. E o que é uma equação fracionária? É a equação que possui uma letra no seu denominador. Então, equação fracionária são equações que possuem uma incógnita no seu denominador. E quando isso acontece, a nossa equação vai possuir uma chamada restrição. Então, por que restrição? Porque nem todo valor pode ter solução de uma fração. Por exemplo, não existe fração cujo denominador é igual a zero. Então, a nossa incógnita nunca vai poder ser um valor que torne o denominador de uma equação fracionária zero. Que, se ele se tornar zero, a nossa equação não tem solução. Aqui nós vimos anteriormente, se não me engano, no capítulo de número 8. O que nós vimos? Toda equação fracionária, para existir o seu denominador, tem que ser diferente de zero. Então, toda equação fracionária, para poder existir uma resposta, o seu denominador tem que ser diferente de zero. Quando isso acontece, aí sim, eu posso manusear, posso resolver uma equação qualquer. Eu quis relembrar alguns passos que nós já vimos anteriormente vinculados a uma equação primeiro grau. Vimos aonde? No sétimo ano, vimos aqui uma parte de equações fracionárias. Então, na página C do seu livro, ele fala o seguinte, marque X nas sentenças que representam uma equação. Letra A, 5 mais 3 igual a 8. É uma equação? Não. Equação é a igualdade entre dois membros, na qual tem que ter uma ou mais incógnita, mais letras. E aqui não tem que ter nenhuma. Então, no caso, não é uma equação. Letra B, 5 mais 3 igual a X. É uma equação? Sim. É uma igualdade onde tem variáveis. Letra C, 3X ao quadrado menos 5 igual a 2Y. É uma equação? Sim. Com uma igualdade que tem, no caso, duas incógnitas. Mas é uma equação. Letra D, X mais 3 ao quadrado menos 4. É uma equação? É uma equação? Equação é a igualdade entre dois membros. E a letra D não é igualdade nenhuma. E letra E, 1 sobre X mais 1 sobre Y igual a 2. É uma equação? Sim. Tem duas incógnitas e uma igualdade. É uma equação. Então, equação é a igualdade entre dois membros, na qual vai aparecer uma ou mais incógnitas. Isso é uma equação. Segunda coisa interessante. Associe cada equação ao seu conjunto universo. Então, são quatro equações. Na primeira, X mais 5 menos 3X igual a 9. Qual é o valor que pode ter aí? Qualquer valor que você imagine. Qualquer número aí, poderá ser a minha solução. A minha resposta. Então, letra A. O universo aí, no caso, é os números reais. É U igual a R. Letra B. 2 sobre X igual a 25. Observe aí. É uma equação fracionada. E o denominador dela tem que ser o quê? Diferente de zero. Então, para mim, X tem que ser diferente de zero. Isso quer dizer o quê para mim? Que a sua equação, ela pode ter qualquer resposta numérica. Com exceção do número zero. Por isso que X tem que ser diferente dele. Então, aí, que opção para mim ficaria correta? A primeira opção. O universo é igual a R menos, entre chave, zero. Por que menos zero? Isso quer dizer o quê para mim? Que o universo pode ser nos reais. Nós já vimos isso. São um leque grande de valores. Menos, quer dizer, com exceção do zero. O único valor que X não pode assumir aí é o número do zero. Outros valores, qualquer, ele pode assumir. Letra C. 16 sobre X menos 1 igual a 30 sobre X mais 1. Repara que existem dois denominadores diferentes. Quando isso acontece, vai ter uma restrição para mim. E qual será a restrição? O meu denominador tem que ser diferente de zero. Então, o que fazer nesse caso? X menos 1 diferente de zero. Ou seja, X diferente de 1. E X mais 1 diferente de zero. X vai ser diferente de menos 1. O que isso quer dizer, então? Que a sua equação vai ser, o universo vai ser os reais menos 1 e 1. Porque o menos 1 e 1 são dois valores que tornariam o meu denominador igual a zero. E a nossa continha, o nosso denominador, nunca poderá ser igual a zero. E a letra D. X sobre X2 menos 9 igual a 1 terço. X ao quadrado menos 9, se você observar, é uma diferença entre dois quadrados. Ele pode ser fatorado e x de uma forma diferente. De que forma é essa? Ficaria X sobre X mais 3, vezes X menos 3, igual a 1 sobre 3. Repare que o meu denominador aí, por ser uma letra, tem que ser diferente de zero. Então, o que fazer nesse caso? Fazer X mais 3 diferente de zero. E X menos 3 também diferente de zero. Ou seja, X ficar diferente de menos 3 e X ficar diferente de mais 3. Então, o universo nessa questão da letra D aí, vai ser os números reais menos, com exceção, do menos 3 e mais 3. Ou seja, X pode assumir qualquer valor, desde que não seja mais 3 e menos 3. Então, a sequência aí, ficaria B, D, C e A. Terceira questão. Determine o conjunto do universo nas seguintes equações a seguir. Então, tem duas equações letra A e B. Eu quero só achar o universo, não quero resolver nada. Tem 7 sobre X mais 4 é igual a menos 12. Como é uma equação fracionária, o meu universo, o meu denominador, não é dizendo, tem que ser diferente de zero. Então, o que fazer? X mais 4, diferente de zero. Vou passar mais 4 para o segundo membro. Então, X diferente de menos 4. Ou seja, o meu universo aí vai ser os reais, menos o menos 4. Quer dizer, X vai poder ter qualquer valor matemático, só não pode ser o número menos 4. Letra B. Nossa equaçãozinha qual é? X sobre X menos 3, mais 5, sobre X mais 3, igual a 12. Reparem também que tem duas equações fracionárias, duas fracionárias algébricas. O que fazer? Os seus denominadores têm que ser diferentes de zero. Então, X menos 3, diferente de zero. E X mais 3, também diferente de zero. Ou seja, X ficaria diferente de 3 e X diferente de menos 3. Então, o nosso universo aí seriam os reais, menos, menos 3 e 3. Ou seja, X poderia assumir qualquer valor, com exceção de menos 3 ou mais 3. Então, reparem que é só teoria mesmo, essa parte inicial. E a quarta questão. Sendo o universo igual aos reais, verifique se as seguintes equações são equivalentes. Aí vai. Para duas equações serem equivalentes, é necessário que resulva a equação. Ao encontrar a mesma resposta, elas são equivalentes. Se for uma resposta diferente, não são equivalentes. É só isso. Então, a primeira equação tinha lá 1 menos X, menos X mais 1, mais X mais 3, mais 2X menos 1, igual a 6. O primeiro passo aí é eliminar os parênteses. Porque, então, 1 menos X, menos X mais 1, mais X mais 3, mais 2X menos 1, igual a 6. O primeiro passo foi eliminar os parênteses. O próximo passo aí é tentar unir os termos semelhantes. Por exemplo, menos 1X menos 1X, dá menos 2X. Com mais 2X, eu posso cancelar. Eles são simétricos. Então, menos 2X mais 2X foi cancelado. O que sobrou apenas X. X só assim de um lado. O que não for letra, eu transporto para o outro lado. Só também tem 1 e menos 1. 1 menos 1 é 0. Isso varia o que para mim? X igual a 6, menos 3, mais 1. 6 menos 3, dá 3. 3 mais 1, igual a 4. Quer dizer, X igual a 4. A minha solução é 4, que é o número real. Vamos olhar agora a nossa segunda equação. Tem X sobre 3, mais X, menos 8 quinzeavos, igual a 6X sobre 5. Eu acho ideal, no caso, é você escrever lá X sobre 1. Que se tem denominador numérico, tem que se achar o MMC. E o MMC de 3, 5 e 15 é o próprio 15. O que fazer para se achar um numerador novo? Divide pelo de baixo, possível pelo de cima. 15 por 3, dá 5. 5 vezes X, 5X. 15 por 1, dá 15. Vezes X, dá 15X. 15 por 15, dá 1. 1 vezes menos 8, dá menos 8. 15 por 5, dá 3. 3 vezes 6X, dá 18X. Tirei, no caso, o denominador. Me sobrou, então, 5X mais 15X, menos 8, igual a 18X. Vou passar o 18 para o primeiro membro e o menos 8 para o segundo membro. Ficou, então, 5X mais 15X, menos 8X, igual a 8. 5X mais 15X, dá 20X. Menos 18X, dá 2X. 2X igual a 8. X igual a 8, dividido por 2. X igual a 4, que é o número real. A solução é 4. Como as duas equações têm a mesma solução, quer dizer o quê? As duas equações são equações equivalentes. Na página 9, questão número 1, fala o seguinte. Determine o valor de X nas equações a seguir, sabendo que o universo é igual aos números reais. Então, quer dizer o quê isso aí para mim? Teoricamente, o que você achar é a solução. Inteiro, decimal, fracionário, mais exata, não exata, seriam a solução da minha equação. Então, a primeira equação é letra A. 20 vezes X menos 1, menos 24, multiplica 1 menos X, menos 15, igual a 0. O primeiro passo aí é eliminar os parênteses, correto? Então, ficaria 20X menos 20, menos 24 mais 24X, menos 15X igual a 0. Vou passar a letra para um lado, o número para o outro. Então, ficaria de um lado só. 20X mais 24X, menos 15X igual a 24 mais 20. 20X mais 24X vai dar 44X. 44X menos 15X dá 29X. 29X igual a 24 mais 20, 44X é igual a 44 sobre 29. Repare que não dá para simplificar os elementos. Então, minha solução aí é 44, 29 avos. Terminamos. Letra B. 10X que multiplica X menos 1, menos 12 que multiplica X menos 1, menos 1 igual a 0. Vou eliminar os parênteses. Fica, então, 10X menos 10, menos 12X mais 12, menos 1 igual a 0. Então, resumindo a equação, ele tem um lado, o número para o outro. Fica 10X menos 12X igual a 1 mais 10, menos 12. 10X menos 12X dá menos 2X. 1 mais 10, 11. 11 menos 12 dá menos 1. Então, menos 2X igual a menos 1. Desculpa por menos 1. 2X igual a 1. X igual a 1 meio. Como 1 meio, ele é um número real, a solução aí é 1 meio. Número 1, letra C. Se você observar agora, é uma expressão fracionária. 5 menos X sobre 3, menos 3, menos 2X sobre 4, menos X menos 1 sobre 2, igual a 1. Por ser uma equação fracionária, o que fazer? Vou colocar 1 sobre 1 e vou tirar o MMC. O MMC de 3, 4, 12 e 2, quer dizer, é 12. O que fazer, então? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 12 por 3 dá 4. Aí o 4 multiplica o 5 menos X. Está aí na tua telinha. 12 por 4 dá 3. Então, menos 3 multiplica o 3 menos 2X. 12 por 2 dá 6. Então, menos 6 multiplica o menos X menos 1. 12 por 1 dá 12, vezes 1 dá 12. Então, tirando o nosso denominador, o que sobrou, está na tua telinha. O que fazer agora? Vou eliminar, no caso, os parênteses. Então, ficaria 20 menos 4X menos 9X mais 6X menos 6X mais 6, igual a 12. Mais 6X menos 6X, nós já podemos tirar de uma vez. Então, ficaria só menos 4. Vou passar para o segundo menos outros valores. 12 menos 20, mais 9, menos 6. Então, menos 4 igual. 12 menos 20, dá menos 8. Menos 8 mais 9, dá mais 1. Mais 1 menos 6, dá menos 5. Então, 4X menos 4X igual a menos 5. Buscando por menos 1, 4X igual a 5, X igual a 5 sobre 4. Como, no caso, era nos reais do nosso universo. construção 5, 5 quartos. Letra D também é uma fração. 3X menos 1 sobre 3, menos 2X menos 3 sobre 2, igual a 3X sobre 1, que é mais fácil de uma vez. 3X sobre 1, menos 2X menos 4 sobre 4. Vou tirar de novo o MMC entre 3, 2, 1 e 4. E, no caso, vai ser 12. 12 por 3 dá 4. Então, 4 que multiplica 3X menos 1. 12 por 2 dá 6. O menos 6, multiplica 2X menos 3, igual. 12 por 1 dá 12. Vezes 3X dá 36X. 12 por 4 dá 3. O menos 3 multiplica 2X menos 4. Eliminando o nosso denominador e tirando as parências, ficaria, então, para você, 12X menos 4, menos 12X mais 18, igual a 36X menos 6X mais 12. Ok? Mais 12X menos 12X, nós podemos tirar também de uma vez. São simétricos. Então, ficaria o que no primeiro membro? menos 36X mais 6X, igual a 12, mais 4, menos 18. Menos 36X mais 6X dá menos 30X. 12 mais 4 dá 16. 16 menos 18 dá menos 2. 30X igual a menos 2. Multipliquei por menos 1. Ficaria 30X igual a 2. 2X igual a 2 sobre 30. Não dá para dividir, mas dá para simplificar por 2. Então, X ficaria igual a 1 quinzeavos. Solução, então, 1 quinzeavos. Assim como nós também vimos que uma equação, ela pode vir através de uma situação matemática, um problema matemático, que é o caso da segunda questão, que tem a letra A e B. na segunda questão, letra A, fala o seguinte, Massa e Júlia receberam de seus pais determinadas quantias em dinheiro. Olha bem. Massa recebeu 20 reais a mais que o dobro de Júlia. Então, eu não sei quanto Júlia recebeu, nem quanto Massa recebeu. Eu não sei. Só que se chamar a Júlia de X, Massa recebeu o dobro mais 20 reais. Então, Massa receberia 2X mais 20. Continuando a leitura. E as duas juntas receberam o quíntuplo de que Júlia recebeu. Então, quer dizer o quê? Júlia recebeu o X, o quíntuplo é 5X. Então, o que Júlia recebeu, mais que Massa recebeu, é igual a 5X. Júlia recebeu o X, Massa recebeu 2X mais 20. Então, X mais 2X mais 20, igual a 5X. Então, X mais 2X menos 5X igual a menos 20. X mais 2X dá 3X. 3X menos 5X dá menos 2X. Menos 2X igual a menos 20. Buscando por menos 1, 2X igual a 20. X igual a 20 sobre 2. X igual a 10. Achamos X. Então, olha bem inicialmente. Júlia, então, tem R$10. Massa tem 2X 10 mais 20. Massa vai ter, então, no caso, R$40. Chegamos até aí. Só que observe a pergunta que ele faz. Quanto Massa tem que dar para Júlia para que as duas passem a ter a mesma quantia? Então, Márcia tinha inicialmente R$40. Júlia tinha R$10. R$10 mais 40, daria R$50. R$50 por 2, dá R$25. Então, R$25 seria a mesma quantia para as duas. R$25,00 seria a mesma quantia para as duas. Agora, quanto Massa tem que dar para Júlia para que as duas tenham no final R$25,00? O que fazer? R$40,00 menos R$25,00? Que vai ser igual a R$15,00. Então, Márcia tem que dar R$15,00 para Júlia para que as duas tenham a mesma quantia. No caso, é R$25,00 cada uma. E a letra 2B. Hoje, Amir coletou certa quantidade de tampinhas de garrapa. Hoje. Ontem, ele coletou o dobro de que fez hoje. Olha bem. 2X. Antes de ontem, coletou o dobro de ontem. O dobro de ontem e hoje, juntas. Se amanhã ele coletar o dobro de hoje, ele vai ter 132 tampinhas. Então, montando a pontinha, ficaria X mais 2X mais 2 vezes 2X mais X mais 2X igual a 132. Que ficaria 11X igual a 132. X ficaria igual a 12.